Eu não vivo sem desafios. Eu já desisti de... Eu acho que eu já desisti de tentar me adequar. Um arrependimento. Eu gostaria muito de ter levado meu pai pra Nova York. E ele morreu com esse sonho, assim. Então isso é um arrependimento pesado que eu tenho. Um medo. Ai, amiga, vários. Eu sou medrosa pra caramba. Ai, Junaina, vai se ferrar. Não durmo no escuro. Se não tiver uma luzinha acesa, eu não durmo. Um sonho. Ai, gente, eu sonho tanto por esse país. Nossa senhora, eu sou apaixonada por esse país. É isso que eu tenho sonho pelo Brasil. O seu porto seguro. É Deus, né, amiga? É Deus. Olha, eu pensei aqui tantas pessoas, tantos ambientes. Mas é Deus. Eu acredito demais em Deus. Quem é Junaina Pascoal? É um ser em construção constante. Muito crítica consigo mesma, entendeu? Eu tô sempre me analisando, sempre buscando melhorar. Nesse aspecto em crise constante, né? Mas é um ser em construção.